A CIDADE NO BRASIL 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 Giovanna! O que você está fazendo? Giovanna! Ei! Nada. Parece que eu não era o único que aqui que tinha tomado o olho do balão. Você está bem? Minha maldade era a bebida. Passo era a irmã. As coisas se tornaram bastante burro na cidade. A garota do boss foi embora. E parte de mim também gostava que eu era. A garota do boss foi embora. A garota do boss foi embora. Bem, o que escolhemos? Nós nunca pagamos o salão. Mas eu não sei. Eu não gosto do sentimento. O que é isso? O que é você, Max? Eu não sei. Eu não sou um experto em negociações de contas. Eu conheço pessoas que estão, mas eles estão na América. Nós não temos tempo para a América. Eu sei, você é certo, Marcelo. Não é como eu não tenho dinheiro para pagar. O pai fez muito dinheiro. Nós sempre foram os desafios. Nós sabemos isso. Mas o que é que me preocupa, eu não vejo que nós temos uma escolha. Talvez depois que pagamos, nós descobrimos quem fez isso. Nós temos eles... Mas nós todos sabemos o que eu estou dizendo. Quem é que você acha que está atacando a sua família? Haters! Quem pode dizer? A vida no país não é fácil. Você pode ver isso. Eu tento fazer o mesmo jeito do que o mesmo. Mas isso não é sempre possível. Eu tenho certeza que eu fiz inimigos. Mas eu também peguei muitas bribas. Eu não tenho ideia. Ele provavelmente é uma droga que está tentando... Eu não sei. As pessoas que eu conheço, eu tento chegar a esse grupo. Comando Sombra. Eles não são de qualquer das favelas aqui. Eles são ligados ao negócio de drogas. O que eu tenho que fazer com drogas? Nada. Nada. Todo mundo ama dinheiro. Ela é uma espécie de volta. Nós podemos levar o dinheiro para eles. Ei vocês aí, parado filha puta! Ei, ei! A arma. Ei, parado aí, parado! A de ônibus! Deu! Bota essa arma no chão. Ei, pute a arma no chão. Pute a arma no chão agora. Bota essa arma no chão agora. Slow, slow, slow. Não faça nada estúpido. Me mostre o dinheiro. O que ele está dizendo? Open the bag! Show me if it's full of money. Depressa porra! Depressa! Despe, pal! Easy! Venha! Não, 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 não! Você está bem? Sim. Tudo bem, vamos lá. Tem que haver um filho de primeira vez aqui em algum lugar. Eu fui derrotado mais vezes do que eu me lembro. Mas isso me sentia diferente. Talvez o o tempo me envia um mensagem. Tentar me dizer que minha sorte estava finalmente a sair. Ou talvez eu apenas me enganei uma espécie e estava me enganando como qualquer número de fãs que foram derrotados com a arma. Ou seja, eu estava me enganando rapidamente. Fã! Pelo menos um de nós tinha uma arma agora. Isso aumentou nossas chances de sobreviver de todo o caminho de 0 a 0. O cara com o bagulho deve ter enganado. Ele está me enganando por todo o lugar. Ele não é o único. Vamos lá. Eu acho que ele foi assim. Então, isso foi isso. Minha dinheiro de retiração fácil. Minha 401 milhão de 401 milhão. Uma chance de beber para a liberdade enquanto chaperonei os socialistas em torno da cidade e garantir que as pessoas ruins não se aproximassem. A brochura não mencionou nada disso. Vou para nós. Cabeça, não me engança agora. O meu filho, agora não me engança no Brasil. Pai, espera um pouquinho só. Não, não tem problema. Que porra você está fazendo? Uau. Parece que eu esqueci todo o divertido. Você vê aí, Grandpa? Vamos lá. Eu estou recebendo mensagens. A festa que trabalhamos em Aruba. Sim. Voltando aos anos bons anos, quando eu pensava que eu realmente gostaria desse trabalho. Dumb sport. Cuidado, meu amigo. Isso é blasfêmia para mim nessa cidade. Você está bem, irmão? Nunca melhor. Quem é essa ideia, de qualquer forma? Sim, eu pergunto. Isso é ruim? Poder ser um pouco pior. Aqui. Obrigado. Certo. Aqui nós vamos. Com a roupa, vamos lá. Ok, não é uma garota. Então, o que agora? Agora? Vamos garantir que os velhos bons bons conseguem o dinheiro. O que você acha que isso foi? Você tentou cair de cair em nosso pequeno pão e cheio. Não tem ideia. Isso é o Sao Paulo, irmão. Pode ser qualquer um. Qualquer um com acesso a armazilhas de pesquisas de pesquisas de pesquisas de pesquisas de pesquisas de pesquisa. É praticamente todo um. Excelente. Então, o que agora, Einstein? Eu acho que nós vamos dar esses comandos de sombra de dinheiro e ter certeza que eles sabem que não tentamos nos fazer a tricção de eles. Outra vez, Fabiana? Ela não vai voltar com tanta culpa. O que aconteceu, porra? O que aconteceu, porra? O que aconteceu, filho da puta? Caralho, mano. Não faço ideia. Foi macilada, cara. Mas vamos sair daqui. Vamos vazar. Vamos, vamos. Onde é a saída, porra? C'mon, c'mon. Eu sabia que essa porra ia dar merda. Quem foi o filho da puta que teve essa ideia de estade? Dá a boca, porra. Se concentra, caralho. As great times we are. Vamos lá. TudoCola existe. Vamos lá, act营uu. O povo de São Paulo morreram e morreram no jogo. O dia mais do que mais. Vamos, o age before beauty. In your own time, it's not like we're in a rush or anything. Our $3,000,000 man had locked the doors behind him. Let's see if this thing works. So am I the button pusher? Yeah. You're so good at it. Good job. Just another day at the office, huh? You should have known this wouldn't end well. Ah, it didn't even begin well. It was hardly a textbook hostage exchange. I guess I must have skipped that class. Okay, come on. Let's go. The hell's he going? What do we got here? Does he have the money? No. But he might be able to tell us what the fuck is going on. You're the fucker. You're the fucker. Who's there? Who'd than kill us? Who are the fucking guy? How have you been to jail? Or do we got him to jail? I'll be honest. Who's there? Who are you? You're the black man? Nobody. Trouxemos o dinheiro! Trouxemos o dinheiro! Não cadamos ninguém! Deus do céu! Ele diz que não sabe quem os snipers são. Não cê. Não cê para mim! Como ele é São Paulo, Jesus! Eu não sei mais do que isso, homem! Eu preciso de um médico! Eles são policiais? Eles são policiais? Eles são policiais? Ele é um policiais? Ele é morto. Vamos sair daqui. A cabeça, aqui vem os amigos. Não, não! 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 Estamos procurando! Algo diz que estamos indo na direção correta. Straight on here, eu vou covar você. Nós vamos fazer isso? Eu me enxergo que esse sangue estava provavelmente sendo gravado em HD. Galatians estarão fazendo mais do que as páginas de esportes amanhã. Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Son de... Você está bem? Você está bem? É o mesmo que antes. Estou ansioso para sair dessa merda. Vamos fazer isso? Mais trofes e planos de jogo. Foi um tempo muito longo desde que eu tive um deles. Nós devemos continuar. Vamos, vamos! 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 O que é, cara? Vamos lá, por essa. Não, aqui, por aqui. Essa porta aqui, fecha essa porta de pressa. Que pariu? Ei, peraí, não me deixa aqui sozinho. O que, seu viado do caralho? Cadê a porra do Ziro? Batei uma bala na sua cabeça, filha da puta. Hein? Hein, morre, Fabiola, filha da puta. Eles devem ter ido por aqui. Vou abrir a porta. Eles seem nice enough. Sai, sai. Pega, pega os caras, pega os caras. Were they cops? You tell me. I don't think so. Oh, cara. Oh, cara. Passa, passa. They're going after the cash. I've had enough of these fools. Pega, pega, pega. Come on. They're going after the cash. I've had enough of these fools. É o mesmo! Eu não vi você! Deu de cara a cor errada! Max, come here! Deu de cara a cor errada, por uma vez, eu tive uma razão para medicar. Veja isso! Você não vê isso! É um pouco tarde para dar-lhe suas últimas regras, não você acha? Olha esse flak, Jack. Isso é de alta renda. Esses caras são realmente financiados. Sim, eu percebi. Eu vou te dar um para o Natal. Vamos, vamos, vamos. Ele ainda tem um sniper em nós. Vamos lidar com ele primeiro. Eu só tenho uma espalda. Não há tempo. O dinheiro vai ser muito longe. Mas temos que estar com o cara com o baguio. Eu poderia ter escrito um livro sobre ideias malas, mas Passos sure wasn't afraid to hold from it. Passos, look out! Come on! Eu precisava de algo para melhorar meu jogo. O cheiro de este lugar me lembrou de quanto tempo foi desde que eu tive comida. Um bebê comece quando está empurrado, um verdadeiro bebê comece quando não está empurrado. Afinal, para nós, o dinheiro de sangue ainda estava morrendo. Você está disposto a comprar um fome ou algo? Por que eu sempre tenho que ir primeiro? É hora de apresentar nosso inimigo sniping para algo mais intimido e curto. Vamos lá! O que é isso? Esse cara estava ficando assustado. Como eles sabiam sobre o intercâmbio? Isso é Sampa, mano. O tipo de dinheiro não fica quieto por muito tempo. E esses filhos gostam de coisas caras. Aqui, coloque isso. Tem uma melhor chance se nós dividirmos. Parece que nós sabemos o que estamos fazendo. Sim, certo. Não se fala muito rápido, irmão. Parece que está chegando dos caminhos. F***, eles tem o cara com o bagulho. Vem aqui, coloquei-me. Eu vou para você. Tive sua cabeça na cabeça. Então não se trata com os caras do outro lado. Você pegar os outros. O que todos dizem. Linde. Cante. O que é isso? 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 Não sei disso... Deve ter ainda no dia. O que aconteceu, Pasos? Oh shit, there's a whole gang ahead of my way, I'm almost out of ammo bro, I'm gonna run for it. Alright, try to clear you some space. I'm going back in bro. You're kidding me. Help me out here, Max! On the other two, come on! Top of the stairs, Max! On the left of the road! Do something about those two at the top of the stands! Come on Max, there's still two on me! There's another one on the other side of the railing! Damn, it's locked! I'm gonna try the other side. I'm gonna try the other side of the stairs. Can I catch a fucking brake here? Don't take off the other two! I see it. My top's been wrong! See your next! No chão, filha da puta! Isso foi muito perto, estou chegando antes de qualquer outro aparelho! Não é claro, Max! Caralho, mano, isso não foi divertido! Escutei-me, você vai para o chão, precisamos estar prontos para sair daqui! Eu acho que vou ficar com o dinheiro! Parece que é um plano... Um pouco para um plano, amigo... Ah, caralho! Max! Agora eu tenho outro sniper! Deixa eu lidar com esse cara primeiro! Ok, mano, eu vou também! Fique em contato! Head!!! B paid grama Fui! Fui... 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 ,, O lugar foi como Fort Knox. Ei, Passos. Passos. Eu tenho você na segurança. Onde você está? Eu não sei, em algum lugar em este estado do mesmo. Jesus, o que está acontecendo lá? Eu acho que eles vêm para roubar o trabalho. Lembre-me de novo, quem são esses meninos? Para-militaris, eu não sei. Para-militaris? Para-gui-guis-for-hire, ex-cops-militaris, eu não sei. Mas eles podem lidar com armas. O que está acontecendo agora? O cara está pleando por sua vida. Ele está dizendo que a Fabiana está sendo escutada na docks da Tachete. Por favor! Por favor! Jesus, eles foram escutados. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Agora, nós perdemos a esposa e 3 milionários. O responsável vai nos dar uma aposta nessa hora. Sim, isso é tudo bem. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te dar uma corrida para o fogo. Eu tinha uma caixa na minha segunda favorita bebida, e a única forma que nós tínhamos de voltar a Fabiana agora foi no instalmento. Quem é que os nossos convidados eram, eu estava terminando jogando soldados.